A União deverá repassar 3 bilhões de reais durante os anos de 2020 e 2021 para que o Sistema Único de Saúde desenvolva produtos estratégicos e invista em insumos farmacêuticos e componentes tecnológicos necessários ao atendimento da demanda atual, como é o caso de medicamentos, respiradores, testes e outros equipamentos básicos, como seringas. A ideia é fortalecer o complexo econômico e industrial da saúde no país, que tem elevada dependência externa de itens essenciais para o setor. Quem explica é o autor do projeto, o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco. A Covid-19 deixou claro que em nosso país nós temos um potencial muito grande que poderia ter sido utilizado e não foi. O Brasil tem condições de ter autossuficiência na produção de respiradores, na produção de equipamentos, de proteção individual e nada disso foi feito. Portanto, o país sofreu nesse momento. O senador ainda afirma que a proposta pode ajudar na retomada do crescimento econômico depois da crise sanitária. Um investimento dessa ordem vai gerar aumento da produção, produção de renda, novos empregos. É uma proposta que tem grande condição de ser um dos fatores de retomada do crescimento econômico no nosso país. A pandemia do coronavírus já provocou a morte de mais de 120 mil brasileiros, fora o prejuízo econômico gerado pelo isolamento social e fechamento de parte do comércio. Dados do IBGE, referentes ao mês de julho, apontam para a existência de mais de 12 milhões de desocupados no país. E a previsão é de que a economia nacional recuia até 7% em 2020. Da Rádio Senado, Raquel Teixeira.